Eu clamo a Ti, ó Deus de Israel O Teu amor dura pra sempre A Tua aliança permanecerá Eu clamo a Ti, ó Deus de Moisés Que abriu o mar para o Seu povo Ó Deus, venha abrir o mar a mim também Ó Deus, quanto eu preciso Preciso agora só de Ti Preciso de Ti A rocha eterna Tu és Em Ti eu firmo os meus pés Pois sei que és fiel Eu clamo a Ti, Deus de Maria Que traz favor sobre os humildes Que o impossível faz acontecer Eu clamo a Ti, ó Deus de Davi Que faz do pastor um guerreiro Davi, vem seu Golias Vem serem meus gigantes Ó Deus, como eu preciso Preciso agora só de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti A rocha eterna tu és Em ti eu firmo os meus pés Pois sei que és fiel Eu sei quem tu és Eu confio Seus filhos Deus ouviu E hoje ouvirá Tu és o mesmo Tu és o mesmo Deus que ouve as orações E que responderás Tu és o mesmo Tu és o mesmo És o Deus provedor E hoje proverás Tu és o mesmo Tu és o mesmo Se move em poder E hoje moverás Tu és o mesmo Tu és o mesmo Deus que pode curar E hoje vai curar Tu és o mesmo 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 Tu és Oh Deus quanto eu preciso Preciso agora só de ti Tu és o mesmo Eu preciso Eu preciso A rocha eterna tu és Em ti eu firmo os meus pés Pois sei que és fiel Tu és fiel Oh Deus quanto eu preciso Preciso agora só de ti Preciso agora só de ti Preciso agora só de ti Tu és o mesmo Tu és o mesmo Eu sei quem tu és Eu sei quem tu és Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio em ti Tu és o mesmo Nós fazemos menção Nós fazemos menção Do teu nome Porque o Senhor Tudo pode E o Senhor não muda Nós confiamos em ti Senhor Oh Deus quanto eu preciso Preciso agora só de ti Preciso 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 de ti A rocha eterna tu és Em ti eu firmo os meus pés Eu confio os meus pés Eu confio os meus pés Aleluia! Aleluia!